E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fala Glam no Cavite do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo com a nossa Udinese Calcio, pessoal Isso mesmo, a Udinese, pessoal E galera, eu convido a todos vocês a se inscreverem no canal do Milk Monstrão que tem na descrição, pessoal Galera, provavelmente quando sair esse vídeo eu já vou estar com 200k, eu agradeço demais por isso Eu vou ver se eu faço um especial pra vocês, eu ainda estou vendo o que eu vou aprontar pra vocês, vocês merecem, tá? Então de presente, galera, eu vou fazer especial e o meu especial, o meu presente, além de 200k, é a sua inscrição lá Porque já começou a série de Call of Duty lá, vai começar várias coisinhas legais lá Eu estou me dedicando ao máximo no YouTube, galera, eu quero um dia poder conhecer vocês pessoalmente em eventos nas suas cidades Então eu quero me dedicar mais e fazer o canal crescer mais pras empresas olharem pra gente e nos convidar pros eventos Já pensou, pessoal? BGS, anime, várias coisas que a gente poderia fazer, beleza? Então muito obrigado, galera, e vamos lá porque tem negociações aqui, ó A equipe do MHG quer contratar o Laranjeira aqui, né pessoal? Eu vou ajustar os termos aqui, pedir um pouco mais de dinheiro E vou ver se peça um jogador em troca aqui, o 18 anos de idade 0% de chance esse aqui, então deixa eu tirar esse cara aqui, galera Mano, tinha que pegar um cara, esse timezinho deles é bom, hein pessoal? Tem uns caras bem promissores aqui, olha esse aqui, 23 anos de idade, tem chance de dar certo Cara, se eles me deram aquele jogador ali, eu fico feliz, porque ele é novo e é um zagueiro bom O Santetiene quer levar o nosso goleiro reserva, deixa eu ver a idade do nosso goleiro reserva, pessoal Ele tem 18 anos de idade e realmente eu não quero vender um goleiro aí com 18 anos de idade Porque ele pode ser uma promessa muito grande e a gente pode acabar perdendo essa promessa, tá? O nosso outro goleiro também tá tentando sair, 25 anos de idade, já tem uma idade certa, bem evoluída ali E ainda não tá muito bem, então eu vou pedir um aumento aqui de termo aqui, galera Deixa eu tirar aqui e desativar, e beleza galera, vamos ver quanto é que eles oferecem pra nós também A gente tá num nível mais difícil do jogo, tá pessoal? Então agora o bagulho pegou, a gente vai jogar contra a Juventus e a Atalanta hoje E a gente joga dentro de casa, temos que usar a torcida a nosso favor Então vamos lá pessoal enfrentar a equipe do Dinesi, a equipe dos Juventus Vamos nessa aqui, deixa eu ver o uniforme que a gente pode botar na Juventus O uniforme da Juventus, esse preto é bonito O uniforme branco deles normal, né? Vou botar o preto aqui E a gente joga de azul, vamos jogar de azul, beleza? É isso aí, vamos lá então para o jogo Então tá pessoal, estamos aqui jovens No estádio aí da Udinesi Calcio Estúdio Orione Vamos pra partida contra a equipe da Juventus Os jogadores já entram em campo aí, se espalhando pelo gramado Veja aí os jogadores da Juventus, já veja o Pogba Vai dar problema pessoal, vai dar problema Aí o Periquinha, o Zapata Vamos nessa pessoal, bola rolando Modo mais difícil do PS 2016 Valendo aqui, então vamos lá com ele O Badu já começa a fazer o ataque Meio errado ali, o juiz falou que não foi nada Aquele carrinho ali foi totalmente legal De acordo com o juiz E a gente devolveu o carrinho galera Olho por olho, dente por dentro Dente por dentro, dente por dente galera Olha o Perica dominando a bola Perna direita, tinha dois em cima dele Dificultou o chute do nosso querido Periquinha pessoal Olha o Chamberlain Pro Perica Tem o Zapata no meio, bola pro Zapata Olha o lance O toque, Gabigol Acho que tava em posição irregular Não tava Buffon Buffon fez belíssima defesa Pra salvar a equipe da Juventus Grande lance da nossa equipe Tira daí, tira daí Isso aí time, vamos trabalhar essa bola rápido Que o time joga bem O time tá bem em campo Perica pediu o passe, nossa olha o passe apertado O juiz deu falta Dá falta aqui seu juizão Dá falta aqui Porque realmente pegaram o Periquinha da galera ali Então vamos lá pessoal Que dira ali E a equipe da Juventus tá com o Vampires também Tinha que chamar o jogador pra se aproximar aqui Vamos tentar sair jogando aqui do lado Será que eu consigo? Vamos ver, consegui Beleza Vamos trabalhar a bola em cima Não deu certo Perica dominou ali no meio da VUCA A bola fica com a equipe adversária Olha o trabalho de bola Perica dominou A marcação tá em cima dele Ele tenta abrir o espaço pro chute Bateu de perna esquerda A bola passou a frente Do gol do goleiro Buffon Foi um grande lance do Periquinha ali pessoal Tava difícil Não tinha muito espaço Não tinha muito o que fazer Mas ele mesmo assim conseguiu tirar da marcação E bater de perna esquerda Belo lance de centro Avante do Periquinha Olha que baita bola que ele tocou agora pro Zapata O Zapata devolveu um chute Um passe muito errado ali pro Periquinha E aí complicou nossa vida Nosso zagueirão já chegou no carrinho ali Bolado já Bolado mesmo Ninguém passa por ele Vai Chamberlain Tira daí Não, 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 não É pra arrumar pra trás não, Chamberlain Tira daí minha zaga Completa a zaga de lá Uma arrumada errada do nosso jogador Olha o lançamento na frente Se chegar é perigo Perica muito lento na reação ali Muito lento nessa vez o Perica A bola caiu na frente dele Mas acho que é dos jogadores do Pessam assim mesmo São meio lentos na recuperação E aí a bola fica com a equipe adversária Esse passo vai passar? Não, passou nada Olha só A equipe deles Ratiou Perica vai chegar na frente Eu não acredito O Pogba tirou O jogador Perica Ele passou do Kedira E na hora de bater na bola O zagueirão apareceu Na hora certa pra tirar de lá Pessoal pintou o escanteio Pra nossa equipe Vem Merkel pra cobrança Chegamos ao 72 de jogo Merkel Cruzamento feito Olha o Perica Completamente livre de marcação O nosso jogador O nosso grande jogador A estrela do time Cabeceou pra fora Pessoal Foi por pouco que o Perica Não marca o gol da nossa equipe E aí complicou a nossa vida Agora Tira de lá a zaga Completo esquisito Completou muito mal O nosso zagueiro ali A equipe deles Recomeça o jogo No toque de bola Olha o Zapata Colocou no Perica Tá de frente Pro gol Perica Dominou Bateu Feito Gol Colocou no Perica Que bola que meteu o Zapata Deixando o Perica Na frente do gol Mesmo cansado Ele avançou E deu um piquinho Nela A bola bateu No zagueiro Só que dessa vez O zagueiro fez É cagada Pessoal Veja o passe do Zapata Esses dois juntos Eles estão Demais Torcedor Perica Com suas chuteiras de ouro Veja só que ele ia bater Nesse canto de cá E aí a bola bateu No marcador Enganando Buffou E estufou As redes da Juventus Agora tá Um para o Dinesi Zero para a Juventus Da Itália Olha só galera É só segurar agora É só segurar Para não perder esse jogo Galera Para não perder esses três pontos Vamos lá meu time Tira a bola daí meu time Tira a bola daí Nossa senhora O cara deu carrinho até No nosso jogador Marcação foi meio errada Ali tinha espaço Para ele tocar no meio Que chute foi esse Meu pai do céu Cadê o replay Que eu quero ver Que chute foi esse galera Eu não entendi Foi é nada Agora nesse chute Do jogador da Juventus Eu quero ver galera Esse é o quadrado Mano Eu quero ver Eu quero entender Esse chute cara Pera aí Olha ali cara O cara tentou Meter de escorpião Jesus Já quebrou a perna Passou pelo meio dele E a bola ficou Com o nosso goleirão galera E vai terminar o jogo Com vitória Da Odiniesi Sobre a Juventus Olha o perica Matando a bola Vai te catar galera Conseguimos vencer Olha o cara Botou a culpa no Bonucci Olha só Que raiva Que tava o jogador Da equipe Da Juventus Vitória Com gol de Periquinha O melhor em campo Foi ele Perica Com nota 8 Galera Conseguimos vencer Nossa primeira partida No modo mais difícil Do Pro Evolution Soccer 2016 Vamos continuar avançando aqui Subimos aí Ou ficamos na mesma Ficamos na mesma Na oitava posição Com 18 pontos A Roma dominando com 29 Aí galera O Rortox Adquiriu a seguinte habilidade Marcação individual Você deve deixar A sua defesa mais estável Beleza Vamos avançar aqui Vamos ver o que a gente pode fazer Pessoal Tem mais um jogo aqui Pela Copa da Itália Só que agora Contra o Atalanta Só que o problema Pessoal O problema não O que eu tenho que fazer É dar um treinamento Opa Recebi algumas propostas Deixa eu Fazer um negócio antes Aqui no treino Pessoal Eu posso fazer um treino individual Aqui ó Beleza Pegar aqui os atacantes O Zapata por exemplo Eu gosto do Zapata O Zapata Eu vou botar velocidade O Gabriel também Vou botar velocidade E o Perica Finalização galera Chutando O laço lateral Direto velocidade também Nossos meia Eu quero passando Todos eles passando Tá O lateral esquerdo Velocidade A defesa aqui Defesa E defesa também E o goleiro aqui Galera defesa É claro né Tá aí pessoal Beleza Aí já estão os treinos Programadinho Tudo certinho Beleza Criou um regime de treino Ganhei alguns GPs ali Tranquilo Relatório de goleiro Não me interessa Tá aí galera O Romo aqui ó 3 milhões Subiram 3 É 3 milhões Não é um dinheiro É um dinheiro legal galera Eu vou aceitar aqui Porque eu não vou usar Esse goleiro aqui mesmo Tranquilo O Marquinho aí 10 milhões Pelo Marquinho Ele é meio campista 29 anos 74 de idade 74 de idade 74 de idade É o overall Ajustaram os treinos aqui Com o Raio Valecano Pessoal Sempre pedindo um jogador Aqui de volta né Olha o Trachorras ali Vamos ver aqui pessoal Meio campista 23 anos 24 Esses aqui não estão muito bons não Na equipe deles Então deixa só O aumento dos termos Vamos ver se a equipe deles Tem interesse em oferecer mais Beleza E vamos avançar aí Pro jogo contra o Atalanta Galera Vamos então Pra partida contra o Atalanta Então tá pessoal Estamos aqui Jovens Mais uma vez No nosso estádio Em casa Hoje Enfrentando a equipe do Atalanta Pessoal Em busca de mais Três pontos Quem sabe aí Pra subir no campeonato Olha o Chamberlain De primeira Essa bola foi pra fora Eu já tentei A primeira avançada Olha só o toque ali Do Merkel O Chamberlain matou ela Olhou pro Perica E falou Não Vou mandar daqui Deu a bomba E essa bola Passou pelo lado Do gol Do goleiro do Atalanta Mano A Konami tem que se ligar Nesses replay A câmera tá muito próxima Tá muito próxima A câmera Eu sei que eles gostam De mostrar o detalhe Do jogador Os gráficos e tal Mas a gente quer ver Um pouquinho do lance Também né pessoal E não dá pra saber Se a bola passou longe Se a bola passou perto Se a bola passou mais ou menos Realmente tem que dar Uma melhorada Nesses replays aí A Konami Beleza Então vamos tocar essa bola E também deixar mais curto Os replays no gol Porque o lance começa Muito antes E termina muito Vai muito devagar Então tem que dar Uma melhorada aí A Konami pessoal Olha aí a tirada Do nosso zagueiro Do time do Atalanta Tirada do jogador Do Atalanta Olha o Perica Passou pelo marcador Bateu É caixa Gol Perica Pessoal Eu tinha que ir lá Evitar o Perica E o Zapata Porque ele tem a mesma Comemoração No bem no ar Aí fica chato Toda hora a mesma Comemoração E olha só O chute do Perica No cantinho Do goleiro do Atalanta Mil quezinho da zoeira E me dando no PES E no FIFA Pessoal No modo mais difícil Nos dois jogos Olha eu tô numa fase Estrandorosa Da minha vida aí Tanto no canal Tanto em tudo Até luta Eu estou lutando galera Estou virando lutador Agora pra bater em todo mundo Mentira galera Mas beleza pessoal Tá aí galera Ah Tem gente que me segue no Instagram E pergunta se eu luto Kung Fu Ainda galera Eu saí do Kung Fu Tá pessoal Por causa que eu não tô Não tinha tempo mais Porque eu gravo de manhã E Kung Fu só tem de manhã Agora eu tô lutando Cup Up É uma luta diferente É uma luta militar galera Quem quiser conhecer Bota no Youtube Que é bem legal Bem bacana Recomendo pra vocês De qualquer idade Fazer esse estilo de luta galera Te deixa muito forte E é muito legal E olha só o Gabigol Ah vocês vão tomar umas porradas galera Mas tudo bem Olha o Perica De muito longe Pé na direita O goleiro Sportielo Sportiedio Tirou Sportiedio Será o nome Como é que se fala em espanhol Em espanhol Italiano Fez uma grande defesa Tem que terminar esse primeiro tempo Seu juiz Termina o primeiro tempo Boa seu juiz Eu ia tomar um ataque ferrado agora Vamos substituir alguns jogadores aí galera Vamos ver aqui a escalação Vamos ver o que a gente pode mudar Olha o Badu aqui Tá meio cansado Vamos botar aqui o Coné Temos também aqui o cansaço um pouco do Merkel Dá pra gente colocar o marquinho Que a gente tá O Ed É o Ed Nilsson aqui pessoal Beleza Eu já ia falar o Ed Nilsson Botar o Aguirre pro jogo também E beleza galera Vamos lá pro segundo tempo De Udinese 1 Atalanta 0 Mais uma vez Perica É o nome do gol até o momento E o nome do jogo Olha o toque Lá veio Perica A marcação tá toda em cima Ele vai avançando Tem um Gabigol na área O que ele vai fazer Ele puxou pra trás Tirou da marcação Colocou Ali o lance O toque Zapata Jingou A marcação apertou Ficou difícil Zapata tenta abrir um espaço Toque de bola da nossa equipe Veja que fecham ali O nosso time O toque na frente Pra botar na área Lá vem cruzamento Cruzamento forte Feito Zapata Ele encabeciou A bola bateu na rede Pelo lado de fora Já vem do impedimento Do Zapata Olha o Aguirre Galera Eu falei Gabigol Mas é o Aguirre Que tá no jogo Bola tirada Pra frente Tem que tirar daí Tem que tirar daí Pra acabar esse jogo Já deu a bica Pra frente Finalizado Termina o jogo Com vitória Da nossa equipe Pessoal O cara meio careca Cabelo horroroso Pessoal E tá aí o Sal Nosso lateral esquerdo Nossa promessa Lateral esquerdo E o melhor de campo Foi quem? Perica novamente Com nota 8 Galera O Perica tá numa fase Também Tá que nem eu Tuma fase maravilhosa Esse Periquinha Galera Tá aí Jovem Zudinés e Calci 1x0 na Atalanta Beleza pessoal Ficamos ali na oitava Colocação ainda Com 21 pontos Tá difícil de subir A Roma tá com 30 em primeiro Então estamos a 3 vitórias Na primeira colocação Mas do jeito que o time Tá indo Quem sabe a gente não consegue Arrancar uns pontinhos a mais Uma posição a mais aí Beleza? Pessoal Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou as coisas Tá aí As negociações Três-feiras do Laranjeira Fracassaram Beleza Não tô nem aí mesmo Negociações aqui Galera Tem alguma novidade Tirando do Laranjeira Não Do Marquinha ainda Não ofereceram nada ainda Tranquilo pessoal Informações do time Basta de dados Não É aqui ó Clasificação galera Estamos na oitava Colocação como eu falei O artilheiro do campeonato Um 6 empatado com o Higuaín Romo Do Dinesi Calcio Fez os seguintes comentários Em relação a transferência Foi este clube Que me transformou No jogador que sou hoje Não tenho nada Além de gratidão Por todos daqui Este clube sempre vai ter Um lugar especial No meu coração Pessoal Meu cuidadoso Era rebater os batos Sobre a transferência De Zapata Para o Santos FC Aproveitou para reforçar A importância do jogador No time galera O Laranjeira Confirmou que as negociações De transferência e andamento Fracassaram Os negociações chamaram Muita atenção Mas acabaram não dando certo Pessoal Então é isso aí galera Valeu demais pela sua companhia Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tenham se divertido Não se esqueça de deixar O seu like O seu gostei Para apoiar a série Se você está gostando Se você está curtindo Deixa o seu like Bora pelo menos Uns mil likes aí Tranquilo É isso aí jovens Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau meninada